Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, aqui tá tudo certo. Tô aqui pra mais um vídeo e o vídeo de hoje, gente, eu vim fazer uma mini espadei. Não, mini espadei. Por quê? Porque, gente, eu tô só o bagaço. Não liguem essa cara aqui, que tá só o bagaço mesmo. Gente, hoje eu tirei a tarde. Tirei a tarde pra me arrumar. Vou lavar o meu cabelo, que inclusive tá bem oleoso, muito oleoso. Tenho que fazer as minhas unhas, fazer a minha sobrancelha, vou dar uma hidratada aqui na minha pele. Gente, eu vou mostrando tudo pra vocês. Vocês estão escutando o meu bebezinho aí atrás, né? Ele tá assistindo TV. E, gente, tem que... Assim, o meu espadei vai ser rápido, porque, sabe, quando a gente tem filho as coisas tem que ser assim, bem rápido. O pai dele tá em casa, tá tomando banho, depois ele vai ajudar a olhar também. Mas, hoje ele prega. E o que acontece? Ele tem que estudar a Bíblia, essas coisas assim. Então, o Miguel vai querer eu, né, gente? Vai querer eu. Então, eu não tenho aquele tempo todo pra fazer um espadei completão. Mas, eu vou fazer aquele espadei, né? Só pra dar aquela cuidada básica. E eu vou mostrando pra vocês, gente. Minha unha quebrou, gente. Vocês acreditam? Essa unha quebrou. Não sei nem o que eu faço. Mas, enfim, eu vou filmando tudo pra vocês, tá? Os passos. Tudo certinho. Eu espero muito que vocês gostem. Já deixa aí o seu like, se inscreve no meu canal. E bora pro vídeo. Já lavei o meu cabelo, tá? Eu vou mostrar pra vocês o shampoo que eu usei. Eu usei esse daqui, ó. Que é essa Aloline Meio Liso. É bem cheirosinho. Eu amo essa linha, né? Já comentei com vocês. Ai, cheiro é maravilhoso. Eu gosto bastante dessa linha. Eu usei essa máscara. O que foi? Não tá, Gava. Tudo. Foi um pouquinho, deixa eu só pegar as coisas que eu vou estudar aqui. Gente, de máscara que eu usei foi essa aqui, ó. A Novex. Que é muito boa. Esse potão aqui, que dura pra mim. Ele também é bem gostoso. Deixei agir por uns 15 a 20 minutos. Porque eu também não fiz aquela hidratação. Não fiz hidratação, nada disso. Só usei normal, né? É bem boa. Eu gosto muito dessa linha também, da Novex. Maravilhosa. É tipo, potente assim, sabe? E depois da máscara de condicionador, eu usei esse daqui. Depois da máscara que a gente coloca o condicionador, tá, gente? E depois da máscara, eu coloquei o condicionador. Então é isso, gente. Que as coisas que eu passei no cabelo é isso. Agora eu vou secar, tá? Eu vou secar. Escovei o cabelo aqui, gente. Agora eu vou passar o protetor térmico. Eu usei esse daqui, ó. É muito bom. O cheirinho também é bem gostoso. Aí eu coloco um pouquinho assim, gente, ó. E passo nas pontas. O cheirinho é maravilhoso. Já dei uma secada aqui no meu cabelo. Ainda está molhado. Ainda aqui dentro está molhado. Mas eu quero fazer rapidinho, porque o meu filho já acordou, né? E eu tenho que dar atenção pra ele, gente. Então tem que ser assim coisa rápida. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a minha sobrancelha. Já separei aqui, ó, a pinça. Ó, o pentinho pra escovar. E... Tesourinha. Tá? Então eu vou pegar esse espelhinho aqui que aproxima. Esse aqui, ó. Que eu uso, porque eu enxergo bem. E vou fazer ela, gente. Já mostro pra vocês. Tchau, tchau. Música É isso aqui, tá? Eu uso sombra Essa marronzinha aqui, ó Pra corrigir ela Ela tem umas falhas Então eu pinto pra Corrigir, tá? Então eu uso Essa palitinha aqui, esse quarteto de sombras Que é muito bom Da Ruby Rose Então eu vou corrigir aqui, gente Música Então a gente termina aqui a sobrancelha Bom, lembrando que eu não sei Fazer sobrancelha, né? Eu enrolo Porque nem sempre dá de fazer Então eu meio que dou uma enrolada aqui Então é isso, gente, ó Já fiz ela Agora eu vou fazer as minhas unhas A minha unha quebrou essa daqui Bem lá em cima Mas eu vou tentar fazer de tudo Pra não precisar cortar ela Vou lixar, vou tentar Fazer de tudo pra não cortar Mas é isso Agora eu fiz a sobrancelha Eu vou fazer a minha unha Bom, gente, já separei aqui as coisinhas Pra fazer a unha Vou mostrar pra vocês também Alguns esmaltes que eu comprei ontem Que estavam em promoção Tem esse aqui, ó Que ele é Transparente princesinha Bem clarinho Esse aqui Pink shake Não sei se é assim que se fala Eu não sei se eu vou pintar minha unha Com este ou com este Um desses dois eu vou pintar minha unha Depois eu escolho Depois eu escolho Esse aqui também eu comprei, ó Rosé bombom Rosinha bem clarinho Achei bem bonitinho Eu comprei esse aqui, ó Que eu não sei por que Que eu não uso muito esmalte assim Mas eu peguei Que é metálico Pérola da lua Espero que use Também comprei uns palitinhos Pra cutícula Pra limpar o esmalte também Que eu tava sem Então eu comprei Então é isso, gente Depois, na hora que eu for pintar minha unha Eu mostro pra vocês Está bom? Tchau 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 Meus amores Acabei de fazer as minhas unhas Ficaram assim, ó Eu gostei bastante da cor O esmalte que eu usei Foi esse daqui Que eu já mostrei pra vocês Né? Que eu tava em dúvida Entre esse e outro Acabei usando esse E depois Eu passei essa basezinha aqui, ó Tá? Então Fiz bem rapidinho Porque o Miguel acordou E queria atenção Então eu fiz bem rapidinho, gente Tá? Então as minhas unhas Ficaram assim Gostei bastante E é isso Então, minha gente Como vocês viram Já fiz a minha sobrancelha Já fiz as minhas unhas E agora Eu vou só dar uma hidratada Na minha pele Tá? Vou mostrar pra vocês O que eu vou fazer Separei aqui a minha toquinha Essa daqui, ó E vou Amiga Olhando pra cá Então, gente Vamos lá Vamos começar a lavar o meu rosto Com essa Sabonete aqui, ó Que é muito, muito, muito boa Uso esse daqui Que também é muito bom Passar no rosto É bem gostosinho Então é isso Vou passar aqui Lavar Esse aqui é muito bom, gente Esse aqui é maravilhoso Nossa, muito gostosinho Aí coloca o dedo aqui E vai Então é muito bom Olha Meu Deus Como eu fiquei vermelha Vou lavar bem aqui Olha aqui Passar mais um pouquinho Cheirinho bem gostoso Minha cara do melhor Foi, filho O que foi? Gente, vocês não estão noçando Esse aqui é muito gostoso Muito gostosinho Agora eu vou ali lavar, gente Já volto aqui Com o rosto sequinho Já volto Já mostro pra vocês Voltei Secando Dando batidinhas No rosto De levezinho Então é isso Então é isso, gente Agora eu vou passar um hidratante Fiquei bem vermelha Vou passar um hidratante Que é esse aqui, ó Que é da mesma linha desse Vem aqui Vem aqui Cheirinho também Muito gostosinho Sempre de cima pra baixo Só vou na dica das pessoas Nossa, o rosto só fazendo isso Já mudou Completamente Então é isso, gente Passei hidratante Lavei Passei hidratante Agora eu vou passar um pouquinho Desse serum Gotas de encantamento Esse aqui Esse aqui é pra Rosto oleoso E o meu é oleoso Então vou passar umas gotinhas É isso, gente Bom, eu ia passar Esse Detox aqui De carvão ativado Mas Hoje eu não consigo, né, gente Porque Esse padeio foi, tipo Bem rapidinho Por causa do Miguel Né, então Fiz bem rapidinho Mas se eu tivesse Mais tempo Eu fazia É muito bom isso daqui Maravilhoso Ia fazer Mas é isso Lavei o rosto Passei hidratante E um pouquinho de serum Agora meu cabelo secou totalmente Esse aqui um pouquinho Deixei ele secar naturalmente Isso é muito bom Então é isso, meus amores Esse foi o espadeio de hoje Sei que foi bem rapidinho Porque tem alguém aqui, né Que queria muito a minha atenção Então eu não consegui fazer Um espadeio completão Mas eu prometo Que quando eu tiver tempo Venho aqui fazer pra vocês Gostei muito de fazer esse Consegui fazer as minhas unhas Dar uma hidratadinha na pele Lavei bem o meu cabelo Que tava bem sujo Sempre é bom tirar um tempinho Pra gente, né Quando a gente tá assim Meio acabadinha Não vou tirar o meu roupãozinho Vou deitar ali com o Miguel Assistir uma TV Tá um dia assim De bastante chuva Então é isso, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não se esqueçam de curtir E se inscrever aqui no meu canal Um grande beijo E até o próximo vídeo E se inscrever aqui no canal E se inscrever aqui no canal